Como palestrante convidado que falará sobre os novos rumos para o mercado do café, convidamos o senhor Eduardo Carvalhas. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. O que está se fazendo aqui é construir uma imagem. Hoje está se construindo para o Robusta, não só no Brasil, como no mundo, essa imagem de qualidade. E é uma coisa nova, nós temos uma palestrante que vem falar sobre isso, hoje já lá na SCAR, aquele novo sistema de classificação de café desenvolvido nos Estados Unidos, já se tem todo um sistema no Brasil e no mundo. E como é que Rondônia pode aproveitar bem esse momento? Um pouco só de história, o Brasil já é o maior produtor, o maior exportador de café desde o século XIX, desde meados do século XIX. As estatísticas daquela época não são boas, como todas as estatísticas brasileiras, mas nós nos consideramos o maior produtor e exportador de café do mundo desde meados do século XIX. Veio crescendo, o café foi o principal responsável pelo crescimento da economia brasileira no século XIX e no século XX, principalmente até 1960 e em 60, portanto 60 anos atrás, 50% da receita cambial do Brasil, dos dólares que entravam no Brasil, vinha do café. E o café só cresceu aqui no Brasil depois disso, e no último recorde de exportação que o Brasil teve, que foi em 2015, exportando 37 milhões de sacas de café, nós não fomos o primeiro na balança de exportação brasileira, nem do agronegócio. Hoje, o maior captador de dólar para o Brasil no agronegócio é a soja, depois vem o complexo carne, a energia com açúcar e álcool, madeira e só depois que vem o café. E mesmo assim foi o nosso recorde, o Brasil só cresceu nesse tempo todo. Portanto, não foi o café que caiu de tamanho, como eu ouço falar muito, lá em Santos, principalmente, onde eu moro. Hoje, você ouve falar muito menos de café, apesar do Porto Santos exportar 85% do café brasileiro. Mas foi porque o resto da economia brasileira explodiu nesse tempo. E do nosso agronegócio, está aí a Embrapa para provar isso, também nós desenvolvemos muito. Quero lembrar que, em criança, eu aprendi que o Brasil soja só no sul do Rio Grande do Sul. E trigo, o Brasil nunca ia conseguir produzir trigo, a não ser, eventualmente, alguma coisa no sul do Rio Grande do Sul. Hoje, nós estamos produzindo soja aqui no Piauí. Estão vendo o que faz a pesquisa, o que faz o estudo para um país como o nosso. De 1960 para cá, o negócio de café mudou muito no Brasil, mudou muito no mundo. Nos anos 80, a grande preocupação no mercado de café, para quem trabalhava em café, as famílias trabalhavam em café, é que o café estava se transformando em uma bebida de velhos. Só a gente, com mais de 40 anos, é que tomava café aqui no Brasil. No mundo não se falava praticamente em cafeterias. O café aqui no Brasil se tomava principalmente em casa ou nas padarias. Nessa época, apareceu nos Estados Unidos um grupo, o Starbucks, que começou nos anos 70. É uma grande executiva, uma grande liderança lá. Percebeu uma chance e comprou uma pequena cadeia de seis cafeterias. E transformou nisso que hoje é o Starbucks. Ele visitou a Itália, viu aquelas cafeterias, o modelo de cafeterias. Era na Itália que existia, gostou daquilo, tentou plantar nos Estados Unidos e deu certo. E é verdade, o café sempre apareceu. E sempre foi, não é à toa, que apareceu nos países árabes, como um substituto ao álcool, um estimulante. E isso começa a mudar nos anos 80, com o café virando uma bebida de prazer. Com as cafeterias, se falando em qualidade, não se tomando o café da manhã apenas para despertar, para você ficar mais atento, mas assim para você sentar num lugar, batendo papo com os amigos, trocando ideias. É um produto de boas-vindas, seja bem-vindo. Você hoje, quando chega a qualquer lugar, a primeira coisa que te oferecem é um café. É, eu brinco com o brasileiro aprendendo em casa, e quando chega uma visita, sua mãe te ensina que tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite, e oferecer um cafezinho. Ou seja, seja bem-vindo. Isso continuou, veio crescendo, com a Starbucks nos Estados Unidos e na Europa, com um grupo italiano comandado pelo Ernesto Illy, que vocês devem ter ouvido falar. E a empresa já era do pai dele, eles tiveram muito envolvido com o Expresso, com a máquina de Expresso, o início da máquina de Expresso. A invenção não é da família Illy, mas eles trabalharam muito depois, estimulando o desenvolvimento da máquina de Expresso. E o Ernesto Illy, que era um pesquisador, era uma pessoa de um carisma enorme, ele tomava café pelo mundo todo, ele sabia que no Brasil existiam cafés finos. só que nós trabalhávamos com volume, os comerciantes, os exportadores, como nós, nem Santos, compravam aquilo tudo, misturavam, faziam blends e exportavam o nosso café, era considerado cafés médios no mundo, para fazer volume. Os cafés finos vinham da América Central, da Colômbia, e o nosso era aquele que se fazia blend, inclusive para atirar o preço, mais ou menos o que falam do Robusta, hoje em dia. A partir do Ernesto Illy, chegando nos anos 90, por um acaso quase histórico, ele chegou lá no nosso escritório, ele era uma família de gente que trabalhava em café, conhecia a nossa, ele nos contatou para nós comprarmos os cafés que ele ia fazer um concurso no Brasil, para ver onde estavam esses cafés finos brasileiros, e o escritório Carvalhais ia ficar encarregado de comprar esses cafés e embarcar para eles, lá de Santos. Começou assim, aos poucos foi crescendo esse volume de café comprado no Brasil, os cafés foram aparecendo nas mais surpreendentes regiões, não só naquelas regiões que a gente considerava de cafés finos, e coincidiu com um grupo de técnicos, no Espírito Santo de Pinhal, no sul de Minas, que começaram a voltar a trabalhar com um modo de se beneficiar o café, que era o semi-wash, o semi-lavado, ou o CD, que voltou, isso não era uma tecnologia nova, mas se investiu em cima daquilo naquele final dos anos 80 e início dos anos 90, e apareciam lá no nosso escritório pequenos lotes de 20 sacas, 30 sacas, 50 sacas, mais ou menos como a gente fala hoje com robusta afina. Eu estou fazendo toda essa comparação por causa disso. O café chegava, um lote muito bonito preparado pelo sistema de cereja descascado, você fazia amostras daquilo, mandava para o exterior, os compradores voltavam, olha, muito bom, quero comprar, quantos containers você tem desse café? Nós tínhamos 30 sacos, 50 sacos, e essas torrefações, com isso eu não posso lançar um café baseado nesses volumes. Você tem que lembrar que nessa época, essa onda de cafeterias estavam começando, então não tinha ainda compra direta por pequenos grupos de cafeteria. O Ernesto Willi conhece esse café lá no escritório, leva umas amostras, e volta dizendo, olha, eu vou comprar os cafés que tiverem desse aparecendo por aí. Ele já comprava, ele levava os cafés todos separados em contêiner, nós separávamos, inclusive com papel um lote do outro, e os blends eram feitos na Itália. E ele começou a comprar e pagar os preços um pouquinho abaixo do que se pagava pelos cafés lavados da América Central. E isso foi um susto no mercado brasileiro de café. Era alguma coisa com 40, às vezes 50%, geralmente 30% acima do preço que se pagava por cafés finos naturais. Isso fez explodir a produção nos anos 90 do cereja descascado, no Brasil, a Arábica produzida desse jeito. Para se ter uma ideia, no início dos anos 90, todo o café que a gente comprava para ele, café no Brasil, eram naturais. Em 1999, 100% eram de cereja descascados. E crescendo assim exponencialmente o volume embarcado desse tipo de café para eles. Os concorrentes da Illy perceberam isso e vieram ver no Brasil o que o Ernesto Illy tinha descoberto aqui, o que diferencial era esse. Começaram a comprar e o resto é história. A produção de cafés de qualidade do Brasil cresceu, a pesquisa cresceu, nós tínhamos órgãos como a Embrapa, como o Instituto Agronômico de Campinas, como as faculdades de agronomia, como o Viçosa, no estado de Minas Gerais. sempre o conhecimento junto, sem isso não teríamos feito o que nós fizemos. E essa realidade mudou no Brasil. Hoje nós já somos conhecidos como produtores de cafés finos também. Somos muito ruins no marketing, por isso que é muito bonito o que vocês estão fazendo aqui. Nós somos muito bons da porteira para dentro, temos crescido cada vez mais em produtividade, em qualidade, em diversidade, mas na agregação de valor, que é uma coisa totalmente diferente do que produziam um café de boa qualidade, nós ainda estamos muito atrasados. Nessa parte eu vi o governador aqui no fim falando disso, de que nós produzimos café e uma Alemanha é a terceira maior exportadora do mundo, e é mesmo, sem produzir um saco de café, mas isso acontece no chocolate, acontece no chá, acontece em uma série de produtos, porque nós temos que perceber que uma coisa é produzir, outra coisa é agregar valor. A ONU tem na Suíça uma divisão dela, eu não me recordo o nome, eu gosto de falar sempre assim, sem trazer nada por escrito, existe desde 1956 e que trabalha com estudos de agregação de valor, e fica claro que o que agrega valor é marca, patente e distribuição. Então se você não domina isso, fica difícil você ficar com o grosso da agregação de valor do produto. Isso está muito claro no mundo de hoje, eu vou dar alguns exemplos, mas para vocês terem uma ideia, como isso é difícil, nós no Brasil não somos só o maior país produtor e exportador de café, como nós somos o segundo maior consumidor de café do mundo. E esse consumo de café aqui dentro dobrou, nessa época que a gente começou a falar de qualidade, que não é só fazer, mas principalmente falar, para cá o consumo de café aqui no Brasil dobrou, a produção brasileira perto de que isso dobrou, por isso que eu digo que nós continuamos o maior do mundo. Mas, do consumo interno brasileiro hoje, 60% aproximadamente deles já está na mão de três grandes grupos, que é o Três Corações, a JDE, que vocês conhecem mais pelas marcas que eles têm no mercado, o Café do Ponto, o Pilão, o Caboclo, e a Melita. O Três Corações era uma empresa brasileira, continua sendo metade brasileira do Nordeste, mas conhecia naquela época como Santa Clara, tinha comprado uma marca em Minas chamada Três Corações, quando ela faz uma grande associação com o grupo israelense, que é dono de metade da empresa, e ele aporta com muito dinheiro aqui no Brasil, e com muito know-how nessa parte de marcas, distribuição, e é hoje a maior torrefação, a maior indústria do Brasil, é a Três Corações. A tendência disso é se concentrar, e você já tem a última grande marca brasileira, quando eu falo marca brasileira de café, daquelas que é conhecida do Rio Grande do Sul até o Amazonas, o Café Pelé, passou para a mão de uma delas, da JDE, já está com ela a marca Pelé. Cacique, que era dona, continua, mas só mexendo com o café solúvel. Cacique é uma grande compradora de café conilon robusta para fazer solúvel. Mas mesmo no solúvel, nós somos um grande produtor mundial, e nós agregamos valor com isso, porque o solúvel pega café conilon, e não só o conilon gourmet ou conilon fino, mas os conilon normais, e industrializa e exporta isso, e sai no preço de um café arábica médio, em vez de sair no preço do robusta, do conilon para fora, sai no preço do arábica. Isso, então, agrega valor. Só que nós exportamos como commodities também, nós exportamos a granel, e esse café lá fora, quem compra, que põe no vidrinho, põe na latinha, põe a marca dele, e vende para o consumidor final. E isso é que, no fim, traz a maior agregação de valor. Esse braço da ONU está na Suíça, no final do ano passado, no final de 2017, distribuiu um estudo mostrando, em 1960, mais ou menos 60% da renda, de todo o dinheiro produzido pelo negócio de café, ficava na mão dos países produtores de café. Dez anos depois, 1970, já eram 50%. O último trabalho dela, que é de 2013, mostra que só 33% dessa riqueza enorme fica na mão dos países produtores. E isso não é maldade ou bondade, a gente olhar por esse lado, mas sim conhecimento, aquilo que nós temos que aprender como fazer também, e como entrar nesse jogo. Mas sempre, seja um grupo brasileiro, que seja o maior agregador de valor ou não, ele vai sempre comprar matéria-prima e industrializar, porque se ele comprar mais caro que os outros, os outros grupos engolem a ele. Então o preço de café sempre acaba sendo comandado por um processo como a Bolsa de Mercadorias Nova York, e vamos falar um pouquinho sobre isso também. Agora, mesmo que fosse um grupo brasileiro, e isso é possível, está aí a Ambev para mostrar, quem é que podia pensar 15 anos atrás que o maior grupo cervejeiro do mundo seria um grupo brasileiro? Um produto que nós nunca fomos destaque em tecnologia nem nada, hoje, quem comanda o mercado mundial de cervejas é Ambev, que é um grupo brasileiro. Mostrando que em uma bela hora, um desses grupos pode também assumir o negócio de café. Mas isso não vai nem de longe significar que ele vai dobrar o que ele paga para o cafeicultor. Porque se ele fizer isso, ele não vai continuar sendo o primeiro grupo do mundo. É uma coisa que nós temos que pensar também. Então, é importante isso que nós estamos fazendo na cafeicultura, aumentar a produtividade, melhorar a qualidade, melhorar a percepção que o consumidor tem do café daquela região. Nós temos aqui um representante da Colômbia, uma das razões que a Colômbia consegue vender melhor, além da qualidade dela, que realmente é muito boa, é essa percepção que tem junto ao consumidor. Essa lição eu aprendi logo no comecinho, quando eu vim da engenharia, que eu trabalhei oito anos como engenheiro antes de vir para o café, pessoal de família, eu estava no escritório, nós tínhamos provado um café fino brasileiro muito bom e tinha um da América Central também muito bom, nós lá do escritório, provamos um contra o outro e gostávamos mais do café brasileiro. E entrou um amigo do meu pai, que era um grande, um alemão, que era um grande importador de café e eu, um moleque, mostrei um ou outro, pedi para ele provar e perguntei qual que ele preferia. E ele falou que preferia o brasileiro, que eu gostei dele. E aí eu perguntei, mas por que vocês pagam mais para esse outro aqui da América Central? E ele olhou para mim não entendendo o que eu estava perguntando. Eu falei, não, mas por que... Ele falou, é simples, porque se eu pago mais nesse, eu ponho no rótulo do meu café lá fora, que esse café vem de tal lugar da América Central e vendo mais caro. Se eu pagar mais no de vocês e colocar que vem do Brasil, eu não consigo vender mais caro esse café. Então eu não posso pagar mais. Ou seja, o consumidor dele, olha lá no rótulo e vê que o café é um blend da Colômbia, é um blend de certa região, de certo país em que na concepção dele o café é melhor e ele está disposto a pagar mais caro por aquele café. Se ele não estiver disposto, como é que o industrial vai comprar aquele café e depois vender pelo preço anterior que ele tinha para o café daquela região. Essa percepção do café brasileiro vem mudando, por isso que esse trabalho de se falar em robustas chinos é importante, robustas amazônicas eu acho muito interessante, muito boa essa sacada de se falar nisso. É óbvio que nós temos que continuar trabalhando, aumentando produtividade e perseguindo a qualidade desses cafés. Quero dizer que falar em beber café da nota para café robusta é uma coisa dos últimos 20 anos em termos de mercado mundial vem crescendo, principalmente nos últimos 10. Quando eu comecei a trabalhar em café não se bebia café conilon. Ele era justamente para baratear as ligas, você contava os defeitos e tal e punha dentro e não havia prova. Eu venho a provar a robusta nos últimos 10, 12 anos que eu comecei a provar alguma coisa de robusta. não sou especialista em prova de robusta. Mas antes nós não bebíamos o robusta. Isso é uma construção que estão fazendo e isso é sempre bom de fazer paralelo com outros produtos. Eu sempre gosto de comparar como antes o uísque americano nos anos 60, nos anos 70, no século passado o brasileiro chamava de pinga de cowboy. Foi feito todo um trabalho em cima do uísque americano pelos americanos que se tem uma coisa que eles são bons aí nisso. hoje você quando desce aí qualquer free shop você pode ver está lá o uísque escocês o uísque americano lado a lado os dois disputando a mesma faixa de preço e cada um com o seu público. A bebida de um o paladar de um tem nada que ver com o outro. Se construiu junto ao consumidor e que vale a pena também para aquela bebida se pagar o mesmo preço que se paga pelo uísque escocês. Então é todo um trabalho de construção de imagem de marketing eu sempre pergunto o que é gourmet depois que você vai eliminando os defeitos voltando para o nosso café do café tirando os grãos fermentados os grãos ardidos e hoje já se trabalha você vê como isso tudo tem nuances em fermentações especiais quando você chega num café limpo aí depende tem um que gosta do café mais ácido outro gosta de um café mais doce num café achocolatado num café mais leve então colocar no imaginário das pessoas também o que é o gourmet é uma coisa que leva tempo vou colocar aqui por exemplo vamos ver aqui no Brasil com o nosso grande consumo de café não sei exatamente a porcentagem mas uns 80% desse consumo talvez um pouco mais é do café que a gente chama de tradicional e mesmo esse nome também foi um trabalho feito pela BIC eu trabalhei junto com eles nisso e construindo os três selos de qualidade o tradicional o superior e o gourmet para se tentar delimitar o que seria esse café tradicional aí existe hoje uma nota mínima que a gente chama nível mínimo de qualidade fala olha a ruindade para aqui aqui para baixo não se admite que esse café seja vendido ao consumidor por isso melhorou a qualidade do café bebido do Brasil na minha opinião uma das razões do crescimento do consumo nos últimos 10 12 anos tem a ver sim com a renda do brasileiro mas também tem a ver com essa mesmo esses cafés mais fracos vem melhorando de qualidade agora para melhorar mais é difícil e eu vinha conversando isso ontem no avião até porque o consumidor o que é esse nosso café de grande consumo são os cafés mais fracos arábios blendados com o conilão normal como esse grosso não é muito agradável o industrial começou a torrar bastante esse café o café vendido no Brasil é bastante torrado é um pouco abaixo dele começar a carbonizar e a dona de casa acostumou com isso o consumidor acostumou com isso e o brasileiro gosta de café bem preto se o café ficar transparente ele diz que o café não rende e a dona de casa que compra esse café na grande maioria dos lares aquela que comanda o orçamento e tem que ter café porque 96% dos brasileiros se declaram bebedores de café ela troca de marca por 10 centavos no meio quilo porque ela tem um orçamento que tem que chegar no final do mês e que tem que ter café e aí quando ela compra um café que o industrial já houveram várias tentativas no Brasil de começar a torrar menos esse café ela deixa na partilheira diz que esse café não rende ela tem que usar mais pó para que ele fique ela fique preto do jeito que ela está acostumada mas na verdade aquele preto não é que o café está mais forte mas sim porque ele está mais perto de estar carbonizado e não conseguem mudar essa pressão está mudando está crescendo o consumo do café que a gente chama de superior que é o intermediário entre o gourmet e o tradicional a nota que a gente dá para esse café entre 6 e 7,3 vem crescendo devagar o consumo do café gourmet também vem crescendo no Brasil essa nova esse novo tipo de se provar café em casa a cápsula que foi uma uma mudança extraordinária no mercado de consumo doméstico feita pela Nestlé desenvolvida pela Nestlé e isso mostra também como investimento em pesquisa é importante abrir um parênteses olha eu não sei o tempo que eu tenho mas eu falo até amanhã então na hora que for para parar vocês me avisem a Nestlé nos anos 80 no mundo inteiro o board dela resolveu sair do café torrado e moído aqui no Brasil a marca dele chamava-se Casa Grande se vocês procurarem no valor econômico da época o caseta mercantil tem lá uma entrevista de meia página do do presidente da Nestlé no Brasil dizendo que eles estavam saindo do café torrado e moído que tinham decidido que as margens de lucro eram muito pequenas para a Nestlé eles iam continuar com o solúvel que eles sempre foram os maiores no solúvel com a marca Nescafé mas que eles estavam saindo mas que voltariam que eles não iam desistir do café torrado e moído mas que voltariam de um modo que eles pudessem agregar um lucro maior para eles do que eles tinham naquela época muito bem isso passou se esqueceu disso isso era no final dos anos 80 nos anos 90 a gente já ouvia falar que lá na Suíça a Nestlé estava experimentando uns cafés que ela lavava em cápsulas eu não sabia bem o que era aquilo eles já vendiam em certos pontos lá dentro a partir dos anos 2000 ela saiu para o mundo e explodiu a partir de 2004 quando ela monta quatro boutiques cafeteria veja o marketing em Paris esse modo de se fazer é genial pelo seguinte ela copiou alguns modelos a máquina da Nespresso fazer café é uma máquina bonita charmosa durável e muito barata o que a gente faz quando a gente compra uma impressora para o povo em casa a gente compra por 200 250 reais uma HP só falta falar impressionante aquilo faz aquela maquininha pequenininha barata e depois gasta na tinta a Nestlé faz a mesma coisa a gente compra a máquina barata e ela vende a tinta para a gente e depois caro é uma das concepções do negócio de café em cápsula estou sendo meio grosseiro o modo de falar mas só para fazer a comparação para vocês verem essa é a primeira coisa segundo apareceu isso a qualidade do café é bom ela estou muito como torrar como moer aquele café há muita pesquisa em cima disso uma equipe muito grande na Suíça e os cafés são bons só que pelo modo de extração para quem pelo menos como nós que gosta do café estuda o café eu acho que por melhor que seja a cápsula não bate o café moído na hora feito por um barista que escolheu a água que escolheu a moagem de acordo com aquilo só que isso dá muito trabalho para quem gosta mesmo a praticidade você está em casa e eu tenho máquina da minha expressa na minha casa você está no domingo à tarde dá vontade de tomar um café você apertar um botãozinho esperar 15 minutos para esquecer tirar um café e não sujar nada isso é uma é uma coisa genial juntando com o charme todo de ter uma bandejinha que ela põe lá um café de cada região do mundo contando a história vai seu amigo em casa você fala que café você quer e você consegue ter uma única cápsula do café do quênia ou café de algum lugar desse novos blends a toda hora isso fez um produto realmente duro de bater tanto que os outros estão copiando as batentes estão caindo vocês começam a ver o mercado inundado de novas marcas de café em cápsula há três corações como eu disse que a maior torrefação no Brasil ela teve a coragem de desenvolver um sistema comprou um sistema diferente da Nespresso as cápsulas dela não são compatíveis com a Nespresso está dando certo também começou aqui no mundo todo jovem morando em pequenos apartamentos e a máquina de café foi para a sala ninguém repara nisso antes o café era feito na cozinha com a Nespresso o café foi para a sala de visita com todo orgulho seu de ter aquela máquina vermelhinha amarelinha toda bonitinha na sala isso também foi uma outra mudança mas pelo menos na minha opinião nada bate um bom café de coador moído na hora ou um bom café expresso feito na hora quanto a qualidade também nós estamos falando do robusto esses testes todos eu diria que depois que a gente tem um café bom o melhor café cada um escolhe qual o grau de torra qual o grau de moagem qual a água que você usa o jeito ou a quantidade de pó que você põe em relação a quantidade de água eu posso pegar o mesmo café da mesma procedência igualzinho e com o grau de torra com o grau de moagem com o grau de edulição eu faço 10 cafés diferentes para vocês todos os 10 bons um diferente do outro com o mesmo café então isso começa a entrar nessa parte mais do especialista que nem no vinho vamos fazer outro paralelo e que melhorou tanto a qualidade do vinho o segredo do vinho das regiões ruins enquanto no café foi nas regiões muito quentes ela faz o processo fermentado lavado ou lavado e aqui no Brasil foi com cereja descascada que possibilitou a gente fazer café de qualidade arábica em regiões que o clima o terroir não ajuda essa foi a grande sacada do cereja descascado no vinho foi as as cubas de fermentação de aço inox com temperatura controlada permitiu que em qualquer parte do mundo você fizesse um vinho muito bom foi aquele inferno astral aí dos europeus há 20 anos atrás eles já estão dominando agora e que de repente apareceu o vinho no Chile na Argentina na África do Sul na Austrália na Nova Zelândia com uma qualidade muito boa e custando um décimo do preço dos deles e hoje se fala muito em qualidade hoje você um vinho que você compra a 50, 60 reais para o consumidor normal que quer um vinho de qualidade é muito bom quando você vai para um vinho de mil reais você tem que ser um especialista até para notar a diferença e se você estiver no meio de um jantar onde você comeu uma comida salgada demais ou apimentada bater no papo não é hora você abrir um vinho desse de mil reais para experimentar que você não vai pegar a menor diferença como no café é a mesma coisa depois de uma grande refeição o que interessa no final da refeição é um bom café mas aquele café colhido com mãos de fada em noite e lua cheia lá não sei aonde esse para você notar alguma diferença você tem que sentar na frente do café batendo papo com quem conhece decidir o grau de torre o grau de moagem e beber prestando atenção no café não no bate-papo não tendo comido nada antes então quando você vai chegando na ponta da pirâmide lá de qualidade também depende muito do que fazer e como o grande público não faz isso é muito importante o marketing é muito importante você colocar na cabeça do consumidor que o robusto amazônico é muito bom temos que junto com isso fazer realmente um café bom porque com a mudança toda na comunicação do mundo a partir principalmente do smartphone que essa revolução se você montar um discurso de qualidade vai ser facilmente desmontado se não for verdade hoje esse é o inferno astral dos políticos do mundo todo é que você ir à frente no microfone e contar uma história 30 segundos depois estou exagerando mas 5 minutos depois já tem algum jornalista desmontando a tua história é transparente e nos produtos tudo assim então eu acho sim que vocês estão no caminho certo o robusta essa ideia de estar produzindo o robusta o robusta amazônico sem mexer sem interferir com a mata com a floresta amazônica fazendo um produto sustentável e tudo é muito bom mas nós temos que por trás ter um produto muito bom mesmo não dá para ficar só no discurso o aumento de produtividade é muito importante derrubar custos também porque sempre se você está vendendo café verde café matéria-prima ele vai ter um limite de preço você pode pequenas quantidades de um produto exclusivo vender para pequenas cafeterias pelo mundo e ter um valor agregado maior mas quando a gente pensa no estado inteiro num país inteiro nós não vamos poder vender só esse café de pôr não tem jeito mas esse café de ponta ajuda a dar uma imagem de qualidade para o resto da produção local um bom exemplo disso é quando você chega no free shop você fica observando eu gosto muito de ficar eu não compro nada eu não sou de comprar essas coisas mas você observando aquele pessoal chegando de viagem vai lá vendo o Johnny Walker que é o whisky preferido do brasileiro eles olham lá em cima aquele lá 600 reais 500 só e ele pega o vermelho aqui embaixo aquele que ele dava para casa mas a imagem daqueles mais finos que vendem muito menos lança uma imagem de qualidade daquele de rótulo vermelho que ele compra ele sai todo satisfeito é como roupas ou seja a alta costura você tem aqueles desfiles em Paris a Dior e tal vestidos de 50 mil dólares 100 mil dólares e o pessoal comum fica muito satisfeito de comprar um vidrinho de perfume da Dior por 200 dólares e 50 ml que é ali que eles ganham dinheiro mas aquele desfile lá em Brasília é necessário para você poder agregar valor na venda do perfume aqui embaixo então no café tem muito disso o concurso de qualidade essas notas que você tem e o concurso de São Paulo eu fui um dos que criei lá atrás já estamos na 15ª edição tem muito disso eu sou não mas são lotes das sacas o que adianta adianta a imagem que ele lança no resto do café está claro que você não vai vender todo o café que produz a 3 mil reais a saca falando em preço de hoje mas que ele ajuda muito o resto da cadeia produtiva ajuda a gente com essa imagem de qualidade então esse concurso que vocês estão fazendo aqui irem lá para o evento em Belo Horizonte participar óbvio que vai ser muito um pouco volume de café envolvido nisso mas ele vai tirar o café de Rondônia do chão em termos de imagem e projetar essa imagem ajudando a vender o resto da produção num preço melhor que não vai ser o preço de ponta mas agregando valor em toda a produção de café do estado de Rondônia portanto eu acho que eles estão no caminho certo acho que o grande diferencial é a pesquisa o trabalho sério nessa área a Embrapa e todo o pessoal da Secretaria de Agricultura de Rondônia está no caminho certo todos os parabéns e é um longo caminho mas que é o único para café agora quanto a isso de achar que nós vamos vender café no preço que isso a minha área eu ouço muito você vai numa cafeteria compra um café por 6, 7 reais vê que tem 7 gramos ali faz a conta quanto é que dá por saco nisso e fala puxa eu vendo por 800 reais a saca e eles transformam isso em 50 mil reais não mas peraí numa cafeteria o café é o que menos conta no preço final todo mundo esquece disso é o ponto tanto eu eu por muito tempo encerrei o curso de barista do Museu do Café em Santos hoje nós temos uma equipe nova lá eu estou só no conselho e eu sempre fazia essa conta para o pessoal que estava formando se formando no curso de barista e da burrice não tem outra palavra que é economizar na compra do pó de café que você usa numa cafeteria porque se você pegar um quilo de café faz 140 145 xícaras dependendo do volume que você usar por xícara e ver quanto é que isso aí impacta naquele preço de 5, 6 reais da xícara e se em vez você comprar um café de 40 reais ou você comprar um de 80 você vai descobrir que você está aumentando o preço do seu cafezinho em 15 centavos 20 centavos então é burrice economizar comprem aquele café que vocês acham melhor que a gente tiver uma cafeteria e como também o serviço do barista é duro insistir com aquele menino todo cheio de vontade está acabando olha o café saiu mais traído não está com o creme de alvo descarta joga na pia na frente do 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 consumidor não mas o bom da cafeteria vai me manda embora estou jogando fora 5 reais não você está jogando fora 30 centavos e ganhando um cliente para sempre você está jogando o pó de café daquele então investir na qualidade do café investir na qualidade de serviço na cafeteria é muito importante agora lembre-se quando vocês estão comprando um café o que menos custa ali no meio é o café que está sendo usado todo aquele todo aquele custo necessário para ter uma cafeteria em pé um restaurante em pé são mais caros isso acontece com todos os produtos vamos para um paralelo cansei de ouvir parei de falar isso ficou muito repetitivo mas quando me perguntavam sobre isso eu falava olha pegavam que estava com uma camisa uma polo lacoste na plateia quanto custou a sua camisa ok quanto tem de algodão nessa camisa quanto custa o quilo do algodão mais caro que tem no mundo seja lá egípcio colombiano não sei de que região você vai ver que a proporção ainda é muito de diferença muito maior do que tem no café então todo produto agregação de valor é assim com o cacau com a folha de chá isso acontece e é um portanto produzir café ganhar dinheiro com o café grão é uma coisa ter uma torrefação ter uma cafeteria é outra eu canso de ver produtor de café montar cafeteria eu acho que faz muito bem mas sempre falo a mesma coisa são dois negócios diferentes que você tem um é produzir café outro é ter uma cafeteria eu acho que 95% ou mais das cafeterias que eu vi abrir assim das torrefações que eu vi abrir assim fecharam em menos de 5 anos porque você começar a torrar um pouquinho de café vender para os amigos vender para aquele amigo que tem uma uma loja de comida especial vender em 3 ou 3 restaurantes que você conhece bem é fácil enquanto você está aí chegar lá eu falo que a conta é mais ou menos 100 sacas por ano o negócio vai bem agora na hora que você resolve fazer o negócio crescer aí que o negócio complica você colocar um café dentro de uma rede de supermercados uma rede de comidas finas é muito difícil nas grandes supermercados você paga o pedágio para ter o lugar escolher o lugar na prateleira tudo mesmo que você conseguir ou ganha muito concurso de qualidade lá em São Paulo nós conseguimos que em vários concursos redes de supermercado comprasse o café e botasse num lugar especial dentro da prateleira só que aí parabéns é muito difícil fazer isso só que depois vem a parte mais difícil é o consumidor com o carrinho passar na frente 20 marcas de café e ele tirar o seu da prateleira isso custa caro para fazer por que ele vai tirar o seu rótulo bonito e tal e não pode ser o mais barato porque se for o mais barato a três corações te engole porque ela vende num volume muito maior que você então o consumidor resolver pegar o seu na prateleira custando mais caro é uma coisa que envolve isso marca entrar na cabeça do consumidor e você só descobre depois que está com um negócio desse por um ano ou dois e a maior parte fecha eu quero perguntar para o senhor é haverá necessidade de escolar esse mercado de café do contrato C da bolsa de nova york para poder deslanchar ou ele permanecerá atrelado ao jogo de factóides e enfim o que regular preço né e que o inclusive o preço mínimo do café do robusta caiu em 20 reais né você tem que lembrar que o mercado de café é um mercado o consumo de café é uma coisa que tem aí por baixo se você recolhar historicamente mais de 500 anos mas no modo comercial talvez aí desde o início do século XIX final do século XVIII e foram se criando os canais de comercialização quando chegou a certa altura no século XIX se cria a bolsa em Nova York se cria as empresas os canais de distribuição depois apareceu em Londres a bolsa de robusta nós temos uma bolsa no Brasil em São Paulo que é muito difícil decolar onde está o museu do café em Santos originalmente era a bolsa oficial de café de Santos então as tentativas que existem são muito grandes e é muito fácil a gente falar e muito difícil de fazer do modo de outro por que apareceu uma bolsa apareceu porque você tinha de um lado o produtor de café do outro lado o industrial de café o consumidor como a gente fala e os dois tinham que programar o que iam fazer um, dois anos para frente e como fazer isso como é que eu vou me planejar se eu não sei qual vai ser a produção como é que vai ser o preço do café eu invisto na minha indústria eu não invisto um aumento vai aumentar o consumo não vai e surgiu a ideia então de uma bolsa um lugar não só para o café para vários produtos agrícolas para papéis como ações em que você tem do lado um produtor de café que quer vender café para daqui a um ano e não sabe qual é o preço então ele vende no físico e vai na bolsa a compra portanto se ele perder no físico ele ganha na bolsa que ele comprou em papel do outro lado você tem o consumidor ou o trader que compra esse café que compra esse café no físico e vende na bolsa então fica um jogo no meio você põe o investidor ou o especulador que é que vai dar liquidez na compra desses contratos todos durante muito tempo esses três o lado produtor o lado consumidor e o investidor tinham mais ou menos o mesmo tamanho e o jogo era um jogo de forças iguais o tempo somente da metade do século 20 para cá e agora a partir de 2008 com essa grande liquidez que teve no mundo quando os grandes bancos mundiais quase quebraram e os governos centrais lançaram bilhões para trilhões de dólares no mundo a força do meio do investidor especulador cresceu muito em relação às duas pontas e você não tem quem nas duas pontas possa enfrentar o dinheiro desses grandes fundos de investimento que existem por aí você junta com isso com o desenvolvimento espetacular da tecnologia da informação e você tem um jogo desigual lá na bolsa tem realmente hoje em dia você tem muitos fundos que trabalham com programas com algoritmos que já é uma mudança grande e a inteligência artificial começa a entrar nesses programas eu não conheço bem esse assunto mas algumas pessoas com quem eu conversei disse que a inteligência artificial já está muito mais envolvida nisso do que a gente imagina e como resolver isso ninguém sabe ainda a gente sabe que o termómetro está quebrado mas como muda um negócio que comanda os preços há tanto tempo ninguém sabe hoje eu fico reparando nas manchetes que saem que esses algoritmos captam aí que cada um fala saiu o boletim do escutório Carvalhas ou quando você dá uma entrevista ou quando essa semana saiu no valor econômico em outros lugares que o Brasil colhe a maior safra da história dele é verdade é verdade só que é do tamanho que nós precisamos a maior safra nossa que vai ser aí em torno de 58 milhões de repente chega a 60 61 é a maior da nossa história nossa longa história de produtor de café só que nós devemos exportar segundo o próprio Conselho Exportador de Café do Brasil nesse ano safra em torno de 35 milhões e vamos consumir 23 são 58 foi embora a maior safra da história do Brasil só que o que capta um algoritmo desses é olha o Brasil que é o maior produtor do mundo vai produzir a maior safra da história dele e isso tudo faz aquele jogo que você fica aqui como eu que fico com o terminal na minha frente o dia inteiro vê aquilo ali que parece uma biruta no aeroporto ele sai de 300 de alto para 300 de baixo você junta com o valor do dólar uma notícia que sai na economia às vezes você está trabalhando lá vendo algum negócio alguma coisa de repente você vê um pulo daquele você corre na internet o ministro da economia falou alguma coisa não sei quem ele falou ou falaram que vai vir uma frente fria não sei aonde a reação é instantânea e com esses programas automáticos de compra e venda hoje um grande grupo compra e vende o contrato em fração de segundo compra e vende então como é que nós aqui do mercado físico vamos lutar com uma força dessa ninguém sabe você chegou num ponto tal esse tipo de rapidez e as grandes bolsas do mundo hoje aluga o espaço dentro do prédio dela para você botar o seu o seu servidor porque se você tiver dois quarteirões da 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 essa diferença faz diferença a gente pode constatar o problema agora se você perguntar qual é a solução para isso ninguém sabe essa essa grande diferença de que nós estamos vivendo agora nós precisaríamos de um economista de um historiador para para falar sobre isso mas se você pegar o que aconteceu as grandes fortunas do mundo no final do século 19 com o aparecimento da máquina a vapor das ferrovias que houve aqueles milionários americanos ingleses assim houve uma concentração de renda enorme nós estamos assistindo isso agora só que com a informática com esses grandes fundos com tudo isso é esse mesmo fenômeno de uma concentração de renda enorme com mudanças tecnológicas só o tempo vai dizer como é que isso acaba e desde já Eduardo gostaria de agradecer eu acho que essa é a sua primeira visita a Rondônia agradecer por você ter aceito o nosso convite e falar a gente da importância disso aqui eu acho que poucas pessoas no país podem dizer que conhece tanto de mercado de café quanto o Eduardo hoje só para vocês terem noção quantos anos está fazendo seu escritório agora em 2018 100 anos a família tem mais tempo 100 anos o escritório então assim alguém que que consegue manter um empreendimento no Brasil por tanto tempo merece nosso crédito então desde já obrigado e parabéns por tanto longevidade Obrigada.